Música Um dos primeiros atos oficiais da nova Secretaria Municipal de Educação, Ruth Pereira Castro, acontece aqui na Sala Cultural, a posse dos novos diretores da Rede de Ensino. A Secretaria falou das prioridades da Secretaria. Nós estamos fazendo todo o levantamento do quadro de pessoal para fazer um processo seletivo simplificado para contratos, que será através de provas. E então estamos fazendo todo o encaminhamento para que a semana que vem saia um edital para esses contratos. As inscrições serão dia 30 e 31 e as provas serão 5 de fevereiro. Está dependendo da aprovação do quadro de vagas pela Câmara Municipal, que creio será no início da semana. Outra prioridade é um trabalho junto à Secretaria de Agricultura, o secretário Reni, que as estradas rurais, que nós sabemos que são bastante prejudicadas, e também a questão da frota, tanto a frota própria como a terceirizada, estar em condições de uso. A respeito das provas que serão realizadas, será feita por uma empresa de fora? Não, já foi realizado em anos anteriores pela própria Secretaria de Educação. Temos uma comissão de edital, que é composta pelo Matheus Simas, da Secretaria da Administração, pela Vera Machado, que é a nossa adjunta, e a Isaura, que é uma professora da rede. E também uma comissão de elaboração e aplicação e correção, que envolve professores da Secretaria e professores do Estado também, que foram convidados a participar. A Secretaria já fez um levantamento de quantas vagas estarão à disposição? Sim, sairá no edital o quadro de vagas, por cargo, para professores, atendentes, serventes, cozinheiros, secretários de escola. E esse contrato será por um ano ou mais? Estamos pensando, junto com o procurador Rames, em realizar um contrato administrativo, que ele é para todo ano. E, dependendo da decisão da gestão do prefeito, poderá ser renovado ou providenciado o concurso para o quadro de carreira, que nós estamos com o nosso quadro de carreira bem defasado. O último concurso foi há bastante tempo, principalmente para os anos iniciais, que a maioria da rede são contratados. Temos pouquíssimos efetivos nas escolas. O início e a previsão para o início do ano letivo, para que data? As escolas infantis estavam previstas para o 6 de fevereiro, mas devido a essa questão da falta de recursos humanos, e o edital e as provas, está previsto para o 20 de fevereiro agora. E as escolas de ensino fundamental, para o 6 de março. O ato também marca o início dos trabalhos das escolas, com os seus novos administradores, implantando suas filosofias. Olha, é um desafio que nós já estávamos nos preparando desde o ano passado, porque era vice dessa mesma escola. E tudo é novo, mas estamos aí para encarar, e estamos recebendo o apoio da nova administração, que está chegando. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando a educação, valorizando o que é nosso. A TV Cidade 10, parceira TVE, valoriza o que é nosso. Muita informação, notícias, atualidades, você vê aqui. Um trabalho que é feito com muita seriedade e qualidade, com uma equipe que é nota 10. É a TV Cidade 10, levando Livramento e Ribeira para o mundo. Uma TV sem fronteiras. Muita informação, notícias, atualidades, você vê aqui.